E o 100% Motor veio conferir o que o Walter Trevisan está aprontando aqui hoje. Ele está construindo um carro que é um Mini Cooper, é isso? É parecido com o carro do Mr. Bean. Mostra aí, André, para o pessoal saber qual que é. É esse mesmo. E ele vai contar para a gente como funciona a construção desse carro. Tudo bem, Walter? Tudo bem, e você? Então, a gente tem atrás da gente um molde de um Mini Cooper, né? Esse molde é feito em fibra de vidro também, a partir de um carro original. Aqui dentro já tem uma carroceria laminada, né? Então, a gente vai mostrar agora como é que faz para desmontar isso daqui, para tirar a carroceria de dentro desse molde, né? Entendi. E quanto tempo você demorou para preparar essa carroceria? Tem o processo de cera, né? Que a gente faz o enceramento do carro, depois um plástico para desmoldar. O processo é em um dia e mais um dia de laminação. Entendi. E para o carro ficar pronto, completinho, poder andar na rua tranquilo, quanto tempo demora mais ou menos todo esse processo? Em torno de três ou quatro meses. Três ou quatro meses, então a gente já pode dar uma volta no carro. Agora vamos conferir o processo de desmontagem do carro. Vamos lá? Vamos lá, vamos desmontar ele. Vamos lá, vamos desmontagem do carro. Vamos lá, vamos lá. Praticamente agora o nascimento do carro. da carroceria do carro, ele ficou bem parecido aqui com esse protótipo da carroceria. E Walter, foi bem rápido todo esse processo, vocês poderam conferir aí. Em alguns momentos você fazia muita força, parecia que ia quebrar, ia desmontar, mas não tem risco disso acontecer. Não, isso é natural, né? A fibra é que a fibra é maleável mesmo e ela tem uma espessura em torno de três ou quatro milímetros. Ela só ganha estrutura mesmo com uma ferragem dentro dela. Então ela é molinha assim mesmo, mas não quebra não. Entendi, eu vi você e o Finardi pegando também, então deve ser leve, porque o Finardi não consegue pegar muito peso não. É, a carroceria completa, pesa em torno de quarenta quilos, trinta e cinco quilos por aí. Então é um carro bem leve, o material composto ele é leve. Entendi. E depois desse processo aqui da retirada do molde, você falou que precisava dar uma lixada, né? Para tirar toda essa parte de rebarbas e qual que é os próximos processos? Tá, então seria rebarbar o molde, tirar essas imperfeições que ele tem, mas em geral a carroceria já sai pronta para pintar, né? A gente pode ver que ela é bem lisa, depois é tirado esse produto que foi passado para desmoldagem aqui, né? Para facilitar essa, para tirar ele do molde, é lixado e aí começa o processo de montagem mesmo. Entendi, interessante. Eu sei que você também tem um outro Mini Cooper aí que já está um pouco mais pronto, mais completo. Vamos conferir ele agora? A gente pode mostrar ele também, é um Mini Cooper elétrico, mas é a mesma carroceria. Entendi, então vamos lá? Colocando lado a lado os carros, já dá para ver melhor, né? Como que ele vai ficar vendo esse aqui que está mais pronto, mais finalizado. Walter, esse carro ele tem um motor elétrico, até a gente estava reparando quando você andou, só para colocar o carro mais para frente, ele não faz barulho nenhum também, né? Como que funciona esse motor? Bom, é um motor importado, né? Próprio para veículos elétricos mesmo, funciona somente a bateria e eu fiz ele acoplado num câmbio de um Fiat Uno, né? Então toda a mecânica do carro mesmo é Uno. Aí ele é acoplado, esse motor elétrico, direto num câmbio e usa oito baterias, 96 volts. Entendi, a gente percebeu que ele estava ligado na tomada. E quanto tempo demora para carregar ele completo? É uma carga completa seis horas, você pode fazer cargas intermediárias também, né? De duas horas para carregar um pouco. E anda mais ou menos uns 60 quilômetros com essa bateria, né? De chumbo ácido. Se fosse uma bateria de lítio, andaria mais ou menos uns 200 quilômetros. Entendi, bem mais econômico, né? Que um carro com um motor comum, né? E o que ainda falta para você finalizar o carro? Quanto tempo você acha que ainda vai demorar para você poder andar com ele na rua completinho? Em torno de uns 30 dias o carro está finalizado já. Tapeçaria, parte interna, tudo. Entendi, todos os acabamentos. Então a gente vai voltar aqui depois para conferir como que vai ficar esse carro, tá bom, Walter? Obrigada pela entrevista e a gente continua aqui com o programa. Tchau, 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 tchau.